Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Não mais existem dois caminhos diferentes Porque nós somos iguais Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Não mais existem dois caminhos diferentes Porque nós somos iguais Iguais na maneira de ouvir, iguais na maneira de falar Iguais na maneira de pedir, iguais na maneira de aceitar Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Não mais existem dois caminhos diferentes Porque nós somos iguais Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Não mais existem dois caminhos diferentes Porque nós somos iguais Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Não mais existem dois caminhos diferentes Porque nós somos iguais Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz É isso aí Não mais existem dois caminhos diferentes Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Eu sou aquela que ganhou o teu amor e te deu a paz Cada minuto perdido não volta jamais Depois pra te dizer que é só, que é só, que amanhã não tem mais Porque quero reinar com você, com você em outros carnavais O mundo é o teu amor e te deu a paz O mundo é de nós dois Num turbilhão de amor e de paz Cada minuto perdido não volta jamais Vem, não fiquemos sozinhos Sem amor, sem carinho Vai começar o reinado de um mundo encantado Quando estiver em meus braços No meio deste salão Quero escutar as batidas do seu coração Depois pra te dizer que é só, que é só, que amanhã não tem mais Porque quero reinar com você, com você em outros carnavais O mundo é de nós dois Num turbilhão de amor e de paz Cada minuto perdido não volta jamais Depois pra te dizer que é só, que é só, que amanhã não tem mais Porque quero reinar com você, com você em outros carnavais O mundo é de nós dois O mundo é de nós dois Num turbilhão de amor e de paz Cada minuto perdido não volta jamais Salve ele que segura nossa banda Salve ele que despacha nossa dor Ele é empregado de iogur E nos traz uma mensagem de amor Por isso nós vamos cantar e bater palmas Pra sua trancar rua Das almas Nosso amigo e protetor Por isso nós vamos cantar e bater palmas Pra sua trancar rua Das almas Nosso amigo e protetor Com licença de Oxalá E na, e na Mojibá É Mojibá E na, e na Mojibá É Mojibá Com o calor das nossas palmas Seu tranca a rua das almas Vem na luz de Oxalá E na, e na Mojibá É Mojibá E na, e na Mojibá É Mojibá Com o calor das nossas palmas Seu tranca a rua das almas Vem na luz de Oxalá Salve, salve, salve ele Que segura nossa banda Salve ele Que despacha nossa dor Ele é empregado de Oxalá E nos traz uma mensagem de amor Por isso nós vamos cantar e bater palmas Pra sua trancar rua Das almas Nosso amigo e protetor Por isso nós vamos cantar e bater palmas Pra sua trancar rua Das almas Nosso amigo e protetor Com licença de Oxalá E na, e na Mojibá É Mojibá E na, e na Mojibá É Mojibá Com o calor das nossas palmas Seu tranca a rua das almas Vem na luz de Oxalá E na, e na Mojibá É Mojibá E na, e na Mojibá É Mojibá Com o calor das nossas palmas Seu tranca a rua das almas Vem na luz de Oxalá E na, e na Mojibá É na, e na Mojibá É Mojibá É Mojibá É na, e na Mojibá É Mojibá Clareia e oi Clareia e oi Clareia que eu quero passar Clareia e oi Clareia e oi Clareia e oi Clareia meu pai Oxalá Clareia Clareia e oi 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 Clareia meu pai Oxalá Clareia Clareia Eu vim de longe Sozinha sem multidão Sem medo de coisa feita Sem medo de assombração Dizem que a vida É um mistério profundo Mas para mim não existe Nada difícil no mundo Clareia e oi Clareia e oi Clareia e oi Clareia e oi Clareia que eu quero passar Clareia e oi Clareia e oi Clareia e oi Clareia meu pai Oxalá Clareia Clareia e oi 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 Nada difícil no mundo, mas clareia, clareia aí, oh, clareia aí Clareia que eu quero passar, clareia aí, clareia aí, oh, clareia aí Clareia meu pai Oxalá, mas clareia aí Clareia aí, oh, clareia aí, clareia que eu quero passar, clareia aí Clareia aí, oh, clareia aí Clareia meu pai Oxalá, clareia Clareia aí, oh, clareia aí